BG, partidão estrona Sei que é difícil, depressão batendo na porta Tanta gente do seu lado, mas quando você precisa Você percebe que ninguém se importa Tá sozinho até dentro de casa Nem a própria família te entende Começa a chorar do nada Eles falam que é frescura da gente Na verdade a gente tá carente De um abraço e um aperto de mão Só queria que alguém entendesse nossa dor E nos desse uma palavra de motivação Eu sei que pode te ajudar Basta ser confiado, esperar em Deus Que ele é fiel e não abandona os seus Força menor Acredita Que o choro pode durar uma noite Mas pela manhã vem a sua conquista Força menor Acredita Tudo aqui na terra é passageiro Não vale a pena tirar sua vida Força menor Acredita Que o choro pode durar uma noite Mas pela manhã vem a sua conquista Força menor Acredita Tudo aqui na terra é passageiro Não vale a pena tirar sua vida Vamos lá DG Pate 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 Dá um estronda Estronda É o mics novamente DG Pate Sigo E isso me deu Inter acabar Perfeito E isso me deu Tudo aqui Let's do Crjes Me diz